oi pessoal do meu mundo tudo bem espero que hoje eu estou aqui para gravar um vídeo para vocês e eu se esqueci o resto da minha intro então bora para o vídeo então hoje eu estou aqui para gravar um vídeo de um jogo de um jogo diferente na verdade não um jogo diferente eu vou jogar mini world block art então mini world é conhecido como vida de rica aqui no canal e eu estou gravando mais uma série deixa eu abaixar o volume que tá muito alto eu entendi meu povo então gente eu tô gravando aqui o vídeo mas eu tô gravando bem silencionamente ai meu deus não sei como falar isso vila dos amigos eu vou amostrar não muito jogador não normal ó gente eu vou amostrar para vocês um jogo bem legal bem legal mesmo é na verdade é eu vou mostrar a vila para vocês que é um novo negócio olha aqui é minha casa vou mostrar só as casas eu não vou amostrar dentro tá não vou fazer não vou fazer tudo não ai meu deus eu vou do banheiro tá sim gente aí aqui é a casa de um guardião que eu também sou guardiã tá aí por aqui por aqui assim ai meu deus aqui é as pessoas tá que morando aqui 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 é a farmácia biblioteca quer dizer que também foi de um vídeo que eu gravei mas não postei aí aqui é a escola aqui não sei no que pode ser aquilo ali a casa da imperatriz que tem aqui e também gente isso aqui é um restaurante aí aqui embaixo fica um laguinho então vamos acabando o vídeo por aqui e deixa eu só colocar meu boneco então meus fãs espero que tenham gostado do vídeo deixe o seu like se inscreva no canal se não for inscrito e tchau tchau